O capítulo 21 do primeiro livro de Samuel registra primeiramente a chegada de Davi a Nobe e depois à cidade de Gat. Nobe era uma cidade pouco conhecida, distante alguns quilômetros de Jerusalém, para onde o tabernáculo havia sido levado depois que os filisteus tomaram a arca. Gat, por outro lado, era uma cidade filisteia. Davi chegou, passou por essas cidades, não para fazer turismo ou visitar, mas porque estava fugindo do rei Saúl, que procurava matá-lo. Ao chegar a essa cidade, a cidade de Nobe, Davi se dirige ao local do tabernáculo e se encontra com o sacerdote Aimelec, que ficou surpreso com a visita inesperada. Aimelec imediatamente pergunta por que ele estava sozinho e sem companhia, e o fugitivo responde apressadamente, cheio de medo, que o rei o havia enviado, mas que ninguém deveria saber o motivo da visita. Enquanto o sacerdote ouve, Davi acaba pedindo alguma coisa para comer. O sacerdote Aimelec diz que não há pão comum, somente o pão sagrado. Esse tipo de pão era dedicado ao tabernáculo, como símbolo de Cristo, que representava a presença viva dele. Mais tarde, João registrou em seu evangelho que o pão vivo referia-se a Jesus. Esse pão podia ser comido somente pelo sacerdote, mas o sacerdote exigiu apenas que Davi não tivesse tido relação com mulher. Isso era um sinal de pureza. E Davi respondeu que fazia dois dias que estava em viagem. Com isso, foi permitido a ele receber e comer os pães do sacerdote. De repente, Davi percebe que, diante da presença de Jeová no tabernáculo, estava um servo de Saúl detido. Imediatamente, Davi fica inquieto e, além do pão, pede uma espada ou lança. Somente ele sabia a realidade da sua chegada a Nobe. Somente ele sabia por que estava lá. O sacerdote lhe diz que atrás do véu estava a espada de Golias, o gigante filisteu, que ele mesmo havia matado. Sem pensar, Davi se apressa, toma a espada e sai daquele lugar em direção à cidade de Gat, onde estava o rei Aques. Não passou muito tempo após sua chegada em Gat, para que os servos do rei Aques reconhecessem aquele fugitivo, identificando-o como o rei da terra e lembrando da canção. Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Isso fez com que o medo se apoderasse do exilado. E tanto foi dominado por ele, que começou a se fingir de doido, arranhando as portas e deixando correr saliva pela barba. A pergunta é, o que provocava ou causava tal comportamento na vida de Davi? Davi não somente estava sendo perseguido por Saúl, mas por seu medo, seu eu, sua insegurança, sua desconfiança. Davi fugiu de Saúl. Davi é perseguido não só externamente, mas aparentemente também internamente. Porém, mesmo que escapasse de Saúl, não escapava do engano e da mentira. Assim como fugiu de Saúl, fugiu também da verdade. E foi nesse momento que Davi fracassou, porque mais tarde vieram as consequências disso, ao serem mortos os sacerdotes. Não somente mentiu o sacerdote ao dar motivos errados sobre sua chegada a Nobe, como agiu incorretamente, fingindo loucura diante do rei de Aques. Jesus disse certa vez, quando estava entre nós, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a vida, a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, diz Mateus 10, 28. Davi desconfiou totalmente de quem poderia livrá-lo, não da prova, mas de estar em meio dela. Não foi por acaso, dessa maneira, que Deus o livrou dos leões e dos gigantes? Porque Davi deixou de confiar em Deus e quis resolver as coisas do seu jeito, do jeito que ele julgava que era importante ou que era suficiente. Diante de uma crise, confie em Deus e espere que ele aponte um caminho seguro. O jeito de Deus resolver as coisas é sempre melhor que o nosso jeito de resolver as coisas. Bom que Deus acompanhe você nesse dia e que você tenha um dia realmente abençoado pelo Pai Celestial. Bom que Deus abençoado pelo Pai Celestial.